No mês de junho de 2023, as exportações da Cabo Verde totalizaram 673 mil contos, correspondendo a um aumento de 257 mil contos, ou seja, 61,9% face ao mês homólogo, revelou o Instituto Nacional de Estatísticas. Segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística, no mês passado, a Europa continua a ser o principal cliente de Cabo Verde, absorvendo 95% do total das exportações caboverdianas. A Espanha lidera o ranking dos principais clientes de Cabo Verde na zona econômica europeia, absorvendo 63,3% das exportações no mês de junho de 2023, tendo aumentado 11,5 pontos percentuais face ao mês homólogo de 2022. Em segundo vem Itália, com 16,1%, em terceiro Portugal, com 14,9%, e depois os Estados Unidos, em quarto, com 5%. De notar que estes dois últimos países registraram diminuições comparativamente ao mês homólogo de 2022. No mês de junho de 2023, os produtos mais exportados por Cabo Verde foram os preparados e conservas, que lideram o ranking com 73,7%, aumentando 5,4 pontos percentuais, seguido dos vestuários com 8,6% e os calzados com 6,1%. Ou seja, conservas e preparados continuam a dominar as exportações.